Então, até as 8h30 da manhã, 6h48 agora, um homem encontrado morto na região metropolitana de Curitiba. O corpo estava caído em um açude. Isso aconteceu em Fazenda Rio Grande, aqui na região metropolitana. E aí, quem encontrou? Uma turma que foi pescar. De repente, se deram conta que aquilo que estava ali no meio do mato, no meio do aguaceiro, não era nada do que eles estavam querendo. Era um corpo que tinha se jogado por ali. Roda! Este é o cenário de mais um crime em Fazenda Rio Grande, na região de Curitiba. De acordo com informações da polícia, alguns homens vieram pescar nesse açude. Era início de tarde. O local é bastante frequentado por aqui. Um deles estava sentado nesse ponto e já com um anzol na água. Quando ele olhou, cerca de 10 metros daqui, e localizou o braço de um homem. Assustados, eles saíram daqui e chamaram a polícia. Um cobertor escondia parcialmente a vítima. Na noite passada, moradores do bairro Jardim Veneza acordaram com barulhos. Alguns moradores disseram que ouviram disparos, né? Na noite anterior aí, mas ainda é... Coisas que falaram aí, mas a gente não tem a certeza aí. A vítima tem uma tatuagem de dragão em um dos braços. Bombeiros foram acionados para retirar o corpo da água. A polícia científica esteve no local e identificou o rapaz. Vitor Rafael Oliveira Vale foi morto com dois disparos de arma de fogo na cabeça. Segundo a polícia, Vitor seria usuário de drogas. E aí, é claro, né? Está muito óbvio para a polícia que foi assassinado por causa disso. E a desova de corpo foi feita ali no local. Os criminosos às vezes pensam que os crimes não vão deixar rastros, né? Que jogando nesses lugares ninguém vai encontrar. Encontra sim. Sempre há algo ou alguém ou uma câmera que possa levar a polícia até esses criminosos. E está acontecendo muito isso aqui no Paraná, né, gente? Dessas mortes por conta do uso e do tráfico de drogas, principalmente perto de biqueiras. Quer ver só? Uma mulher...